A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desapareci em ti Dei tempo ao tempo Tempo demais Tenho tempo demais Tempo demais Pouco vale o tempo Se não com você Dei tempo ao tempo Tempo demais Tenho tempo demais Tempo demais Pouco vale o tempo Se não com você Eu errei Errei Insistir Em mudar No que via Em ti Até que me vi Sem ti Dei tempo ao tempo Tempo demais Tenho tempo demais Tempo demais Pouco vale o tempo Se não com você Dei tempo ao tempo Tempo demais Tenho tempo demais Tempo demais Pouco vale o tempo Se não com você Dei tempo ao tempo Dei tempo ao tempo Dei tempo ao tempo Tenho tempo demais Tempo demais Tempo demais Pouco vale o tempo Se não com você Tei tempoaz Não com você Dei tempo Tempo demais Em você Quero